Em 1954 foi lançado no Japão o filme Godzilla, um grande marco da história do cinema criado pelo estúdio Toho, dando origem ao tokusatsu como conhecemos hoje em dia. O sucesso foi tanto que popularizou todo um gênero de filmes de monstros gigantes no Japão, com a Toho lançando vários sucessos até chegar no extremamente popular e lucrativo King Kong vs Godzilla, em 1962, lançado em uma era de ouro de filmes de monstros gigantes japoneses, que consolidou a série Godzilla no mercado, que se tornou uma grande referência. Todo estúdio de cinema japonês nessa época, quis ter um monstro gigante no catálogo para chamar de seu, e assim ganhar sua fatia nesse mercado que estava sendo dominado pela Toho. Um desses estúdios era da EA, que nos anos 50 até mesmo tinha trabalhado com o diretor Akira Kurosawa no filme Ira Shomon, que foi responsável por trazer fama internacional ao diretor, que hoje é conhecido como um dos maiores cineastas do mundo, além de divulgar o cinema japonês que muitos ainda não conheciam. O estúdio era grande, e seu presidente Masaichi Nagata queria muito lançar um filme de monstro, nos mesmos moldes dos que eram feitos pela Toho, para competir com a série Godzilla, e também para chamar a atenção do público para ir aos cinemas, já que naquela época a televisão estava ganhando cada vez mais espaço, e o cinema estava deixando de ser o gigante do entretenimento que era anteriormente no Japão. O filme de monstro da Daiei começou a ser produzido em 1963, que seria chamado de Daigunju Nezura, ou A Grande Horda de Feras Nezura, cujos monstros da história seriam ratos gigantes, com o rato Nezura sendo a ameaça maior, porém algo muito inusitado ocorreu durante a produção desse filme. O diretor quis utilizar ratos de esgoto de verdade nas maquetes dos cenários, o que acabou sendo uma péssima decisão, já que isso acabou resultando em fugas de algum dos ratos e uma infestação de piolhos e pulgas na vizinhança, espalhando doenças. Acabou que tantos ratos, como vários materiais do filme tiveram de ser destruídos, com o projeto sendo cancelado. Apesar disso, várias miniaturas que seriam utilizadas no filme já tinham sido criadas e estavam em bom estado. Nagata não quis jogar isso tudo fora, guardando o material no estúdio que poderia ser utilizado no futuro filme de monstro da empresa. Certa vez Nagata estava voltando de uma viagem de negócios nos Estados Unidos, pegando um avião para voltar ao Japão, e foi nesse momento que ele viu uma nuvem com um estranho formato que o fez imaginar uma grande tartaruga voando no céu. Finalmente Adaiye tinha encontrado a estrela do seu filme de monstro gigante. Bem, essa história seria a versão oficial de como a ideia do monstro surgiu, mas também existe uma outra versão dessa história, que conta que Nagata se inspirou na verdade em uma ilha que tinha o formato de um casco de tartaruga nesse mesmo voo. Além disso, ainda existe uma outra história sobre como a ideia do monstro veio a surgir. história essa relacionada a Tomio Sagisu, fundador da P Productions, a casa de séries de tokusatsu como Spectreman e Lion Man. É dito que Adaiye roubou esse personagem de Sagisu, já que nessa época ele tinha uma ideia de um programa de TV de meia hora sobre monstros que ele tentou vender para vários estúdios, Adaiye inclusa, e todos o recusaram por causa do alto orçamento que o programa exigia. O filme do monstro tartaruga começa a ser feito, mas a escolha da Adaiye foi fazer desse, um filme de baixo orçamento filmado em preto e branco, um filme B, sendo uma precaução devido ao desastre que aconteceu com Nezura. Vale lembrar que o filme original do Godzilla foi feito em 1954, e com isso já havia toda uma experiência de cerca de 10 anos com filmes de monstro. Mas mesmo assim, o orçamento para esse filme foi apenas de 40 milhões de ienes, que é apenas dois terços do orçamento do filme original do Godzilla. Para dirigir esse filme foi escolhido o novato diretor Noriaki Yuasa. O único trabalho até então nessa posição foi em um filme musical de comédia feito em 1964. Em uma entrevista, ele diz que não sabia muito bem o porquê de ter sido escolhido para trabalhar em um projeto tão arriscado, entendendo que esse seria um filme que traria trabalho demais e pouco dinheiro, não era algo que um grande diretor iria aceitar fazer. Yuasa ainda diz que o orçamento desse filme acabou sendo até maior do que havia sido planejado. Como responsável pelos efeitos especiais desse filme, entra Yone Saburo Tsukiji, com sua única contribuição para a série Gamera. A tartaruga gigante para esse filme foi criada em conjunto por Yuasa, pelo roteirista Nisan Takahashi e Onejiro Saito, que realizou o planejamento do longa. Akira Inoue criou a aparência da criatura depois de vários esboços, que teve sua roupa feita por Ryosaku Takayama, ou Masao Yagi. Fontes de autores americanos dizem que a roupa foi feita por Takayama, mas algumas fontes japonesas dizem que Takayama recusou a proposta, que acabou sendo feita por Masao. Esse monstro acaba sendo então nomeado como Gamera, tendo inspiração na palavra japonesa para tartaruga, Kame ou Game, com o sufixo Ra, que é algo claramente inspirado em Gojira, nome japonês de Godzilla. Assim como em vários outros monstros da torre que possuem o nome terminado dessa forma. A roupa do monstro construída para a produção era muito pesada, mas além disso havia uma outra mais pesada ainda para quando o personagem utilizasse o seu sopro de fogo. Atuar dentro dessas roupas era um trabalho muito complicado e perigoso, tanto que os vários atores novatos contratados para interpretar Gamera simplesmente desistiram de fazer o filme, se desligando do projeto. Isso fez com que a própria equipe de efeitos especiais tivesse que combinar de cada dia um deles interpretar o monstro, com o funcionário Kazuo Yagi fazendo isso mais vezes do que todos. em novembro de 1965, é lançado nos cinemas japoneses o filme Gamera, o monstro gigante, que acabou dando início a uma série de filmes do monstro Gamera, chamada popularmente de série Showa, que é o nome do período de reinado do imperador japonês Hirohito, que vai de dezembro de 1926 até janeiro de 1989. Na trama, Hidaka, um zoologo japonês acompanhado de sua filha e um fotógrafo, vão a bordo para encontrar o ártico através do navio Chidori Maru, para assim conversar com o chefe Esquimó local para saber mais sobre o mito de uma incomum espécie de tartarugas que vivia no continente perdido de Atlântida. É o período da Guerra Fria, e chegando lá dão de cara com jatos silenciosos que sobrevoam o local. O capitão do navio informa uma base militar americana sobre essa situação, e assim, jatos americanos chegam ao local solicitando que esses pilotos se identifiquem. Eles não respondem aos americanos, que recebem a ordem de abatê-los. Esses jatos acabam caindo muito longe do assentamento dos Esquimós, causando uma grande explosão, sendo possível observar uma grande nuvem em forma de cogumelo, já que esses jatos carregavam armas nucleares. Isso faz o gelo se quebrar, e de uma grande fenda surge uma tartaruga gigante bípede, que parte para destruir o navio que envia sua última mensagem aos militares americanos antes da morte de toda sua tripulação. Enquanto isso, os japoneses que estão com os Esquimós começam a ficar preocupados com a queda dos jatos, e decidem se retirar, mas não sabendo ainda sobre o despertar da tartaruga gigante. Nesse momento, o chefe dos Esquimós apresenta uma rocha muito antiga, passada de geração para geração, que mostra o desenho de tartarugas próximas ao que parecem ser ondas do mar. E assim ele fala aos japoneses sobre uma das tartarugas que vivia no continente de Atlântida, Gamera, o enviado do diabo. Um tempo se passa, e o caso da tartaruga gigante que atacou o Ártico se torna público, e Hidaka conta à imprensa sobre a lenda de Gamera, dizendo que há milhares de anos essas tartarugas gigantes ficaram presas em geleiras e entraram em estado de hibernação, tendo uma delas sido despertada pela detonação de uma bomba atômica de um país desconhecido. Ele presume que a criatura é agressiva, e que por causa da exposição à radiação, ela acabará morrendo em pouco tempo, se tornando uma grande perda para a ciência. O interesse por Gamera se acaba por parte da mídia, com a grande notícia sendo agora o avistamento de um disco voador em diversas partes do mundo. Somos então apresentados ao menino Toshio, que vive em um pequeno vilarejo em Hokkaido, ao norte do Japão, e é fissurado por tartarugas. Ele acaba levando sua pequena tartaruga para a escola, causando problemas ao professor. O pai do garoto pede para que ele devolva o animal à natureza, e relutantemente o garoto o faz, porém na mesma noite, Gamera aparece no local. Toshio sobe em um farol para ver o monstro mais de perto, mas Gamera não percebe isso, e acaba quebrando o farol. O monstro então percebe que o garoto ficou em apuros, e acaba mostrando um lado gentil. Ele salva o menino, e deixa aquela região em paz. Acontece que Hidaka estava errado, o monstro continua vivo mesmo exposto na quantidade massiva de radiação, e agora segue em direção a uma usina geotérmica. O zoologo agora trabalha com as forças de autodefesa do Japão, para encontrar formas de acabar com o monstro que causa a destruição por onde passa. Nesse filme podemos ver que a tartaruga gigante anfíbia possui uma grande durabilidade, sobrevivendo à explosão nuclear, à artilharia convencional dos militares, além de um poderoso choque elétrico com uma potência de 350 mil kilowatts, choque esse que aparentemente a deixa mais forte ainda. O monstro possui o que os materiais oficiais chamam de músculos de calor elevado, que o garante uma força 10 mil vezes maior que a de um ser humano, além de garantir que seus músculos possam suportar temperaturas extremamente altas. Gamera se alimenta do fogo, lava, carvão, petróleo e material nuclear, o que contribui para sua habilidade de geração de energia termal, que possibilita com que ele possa lançar chamas de sua boca e até mesmo possa voar, habilidade executada de forma um tanto única. Acontece que a fraqueza do monstro são as baixas temperaturas, e em certa parte do filme ele é atingido com bombas de frio e cadmio, que acabam o deixando temporariamente imobilizado, o fazendo rolar caindo virado para cima. Nessa situação, Gamera acaba retraindo seus membros e chamas saem dos buracos dos braços e pernas de seu casco, causando uma grande propulsão que o faz girar e tomar voo. Essa estranha forma de voar fez com que ele fosse confundido anteriormente com o disco voador pelos humanos, que percebem que as ondas da rocha antiga dos esquimós são na verdade nuvens. A ideia dessa habilidade de voo foi do roteirista Nissan Takahashi, que se inspirou em fogos de artifício que giram. Livros oficiais falam um pouco mais sobre a biologia do monstro. Os materiais líquidos e sólidos ingeridos por Gamera vão parar em órgãos diferentes, passando depois por uma espécie de fornalha que queima esses materiais e passam por um processo de conversão em energia termal no intestino da criatura. Essa energia termal produzida é o que faz o seu potente coração funcionar. De acordo com o site oficial do monstro que atualmente não está mais no ar, suas comidas favoritas são petróleo, carvão, eletricidade de alta voltagem, mísseis e energia nuclear. As comidas que ele menos gosta são cenoura e cebola. O que acontece é que o monstro Gamera é poderoso demais e aparentemente invencível, e aparece em diversas partes do mundo para se alimentar, causando destruição em seu caminho, até que finalmente para e descansa na Baía de Tóquio. Enquanto isso, Japão, Estados Unidos e União Soviética trabalham no misterioso Plano Z, que é posto em prática. A criatura é atraída para a vulcânica ilha de Izo-Oshima até subirem em uma plataforma que na verdade é uma armadilha. A criatura é presa por uma cápsula que está presa a um foguete, e assim o monstro é enviado em direção ao planeta Marte. A Daiei finalmente encontrou seu monstro gigante, e apesar do baixo orçamento que era apontado em críticas ao filme, ele se tornou um grande sucesso de público. Apesar de algumas similaridades com o filme original do Godzilla, Noriaki Uasa disse que eles juraram nunca imitá-lo, já que tinham muito respeito pelo personagem, querendo o fazer algo diferente com Gamera. O que acaba diferenciando esse filme dos outros do gênero, são cenas como a que em Gamera salva uma criança, que apesar de serem um pouco deslocadas do resto do filme, foram ideias até que bem ousadas vindas de Nissan Takahashi, pois não havia nada parecido nos filmes de monstros japoneses até então. E dessa forma, foi descoberto até mesmo uma reação bem positiva das crianças que assistiram ao filme. A resposta positiva do público trouxe um resultado financeiro bem animador para o estúdio, que imediatamente tratou de produzir uma sequência, mas dessa vez fazendo um filme em cores e de maior orçamento, um filme A, que foi produzido com cerca de 80 milhões de ienes, o dobro do anterior. O presidente do estúdio ficou preocupado que talvez o diretor Yuasa não soubesse lidar com um orçamento tão alto, por isso acabou escolhendo Shigeo Tanaka como diretor dessa nova produção do estúdio. Isso não significa que Yuasa saiu do projeto, sendo um dos responsáveis pelos efeitos especiais junto de Kazufumi Fujii. Nissan Takahashi, que trabalhou no roteiro do filme original, volta para essa sequência, trabalhando em todos os filmes do Gamera até o fim dessa série de filmes. Com esse grande orçamento, finalmente puderam encomendar uma nova roupa de Gamera, agora mais leve e fácil para se movimentar. Dessa forma, Teruo Aragaki foi o responsável por interpretar a tartaruga gigante em vários filmes a partir de então, sendo também conhecido como um dos principais atores de monstros da série de TV Ultraman, da Tsuburaya Productions, em 1966. Gamera vs Barugon é lançado em abril de 1966, em uma sessão dupla com Daimajin, outro filme de monstro da Daiei desenvolvido devido ao sucesso do primeiro filme de Gamera. Na trama, seis meses se passaram e o foguete em que Gamera está preso continua rumo a Marte, porém algo inesperado acontece. Um meteorito se choca com o foguete, liberando a tartaruga gigante que consegue voar em direção ao planeta Terra, mesmo no vácuo do espaço, pousando novamente no Japão. Gamera então parte para destruir a represa de Kurobe, a maior do Japão, e assim absorver a energia elétrica até perceber que existe um vulcão próximo dali, perto de entrar em erupção, decidindo partir para se alimentar da lava. Enquanto isso, um grupo de homens gananciosos vão a uma pequena vila na Nova Guiné, em busca de uma grande opala para ganharem muito dinheiro. Depois de várias traições, apenas um deles se torna ao Japão, até que descobre-se que essa opala é na verdade o ovo do monstro Barugon. Esse ovo se choca, e em muito pouco tempo surge um monstro gigante na cidade de Kobe, que causa destruição por onde passa, e se mostra resistente à artilharia dos militares. Certa hora o monstro utiliza sua habilidade de atirar um arco-íris de energia de suas costas, uma energia tão poderosa que atrai Gamera. Os monstros se encaram próximos ao castelo de Osaka, até que Barugon inicia uma luta, derrotando a tartaruga gigante através de uma névoa muito fria que sai de sua língua. O monstro vitorioso então toma o seu rumo. Um tempo se passa, e o gelo que envolve Gamera começa a derreter, com a tartaruga utilizando seu lança-chamas para agilizar esse processo. No filme passado Gamera andava de forma bípede, mas a partir daqui, ele se comporta de uma forma mais animalesca, também andando de forma quadrúpede, sendo uma das maneiras encontradas por Yuasa para diferenciar o monstro de Godzilla. Os dois gigantes se encontram novamente no lago Biwa, mas dessa vez Gamera leva a melhor, derrotando Barugon e o puxando para o fundo do lago. Gamera vs Barugon foi outro acerto da Dayei que, agora com um orçamento um pouco menor de 60 milhões de ienes, prepara uma nova sequência para os filmes do Gamera. Aqui eles quiseram voltar com a ideia de trazer um garoto como um dos principais personagens, algo parecido com o que havia sido feito no filme original, fazendo de Gamera, a partir de então, um monstro mais amigável para as crianças, dando início a uma nova fase nessa série de filmes que começa a se tornar bem mais infantil. É também importante notar que, ao contrário da maioria dos filmes de monstros da época que dividiam o trabalho entre uma equipe que cuidava apenas das cenas de drama e outra que cuidava apenas de cenas com efeitos especiais, a Dayei não fazia isso por aqui, Yuasa era o grande responsável por cuidar disso tudo para evitar mais gastos com a produção dos filmes. Esse novo longa apresenta o vilão Gauss, que acabou se tornando com o tempo o inimigo mais famoso da tartaruga gigante. Gamera vs Gauss é lançado em março de 1967, um ano especial pois todos os grandes estúdios japoneses lançaram filme de monstros nesse período. Na trama, estranhos terremotos começam a atingir o Japão, causando até mesmo a erupção do Monte Fuji, o que atrai Gamera que parte para dentro do vulcão para se alimentar da lava. Um repórter acaba percebendo um estranho brilho verde sendo emanado de uma caverna da região, pedindo a ajuda de um garoto local para o guiar a essa caverna. Chegando lá, descobrimos que esse local é o lar do monstro Gauss, que pega o menino para devorá-lo, mas Gamera aparece para impedir isso. Gauss atira raios de energia poderosos na tartaruga gigante, ferindo gravemente o seu braço. Vendo que está em desvantagem em um combate à distância, o monstro se encolhe em seu casco, o que o garante uma maior proteção, e assim parte para cima do inimigo. Gamera consegue pegar o garoto e colocá-lo sob seu casco, para então voar para um local seguro, porém sem girar como normalmente faz, deixando o garoto são e salvo com seus responsáveis. De acordo com Yuasa, fazer Gamera girar era algo muito difícil, pois se todos os jatos de chama não se acendessem na hora, toda a filmagem seria arruinada, por isso eles eventualmente pararam de tentar fazer isso. A tartaruga gigante então parte para o fundo do oceano para curar suas feridas. Um tempo se passa, e Gauss começa a causar grande destruição, e Gamera, agora revitalizado, parte para uma revanche em uma luta em que utiliza seu poder de voo para atacar esse inimigo que consegue fugir. Os humanos então acabam realizando o plano de causar um grande incêndio perto do lar da criatura, para que ela saia da caverna ao mesmo tempo em que as fortes chamas atraem Gamera, um plano bolado pelo garoto que foi salvo pela tartaruga gigante. O plano dá certo, e uma última luta se dá entre os dois monstros. Gamera derrota o poderoso inimigo e parte ao nascer do sol. Após isso, Adai decidiu colocar outro filme da tartaruga gigante no mercado, confirmando uma sequência logo para o ano seguinte, mas o diretor Noriaki Yuasa percebeu que tinha algo muito estranho ocorrendo. Ele recebeu cerca de 20 milhões de ienes de orçamento para a produção desse novo filme, valor que era aproximadamente metade do orçamento do primeiro filme do Gamera, que já era um filme de baixo orçamento. Era muito pouco para a produção de um filme de efeitos especiais. Adai estava passando por problemas financeiros, e era só uma questão de tempo até a situação se agravar. A saída encontrada para fazer esse filme foi a de reutilizar várias das cenas dos filmes passados, as famosas stock footage's, algo que a partir de então acabou se tornando obrigatório para a produção dos filmes do Gamera. Nos Estados Unidos havia um estúdio e distribuidor de filmes de baixo orçamento chamado American International Pictures, que inclusive lançou filmes do Gamera por lá. Yuasa conta em uma entrevista que um representante desse estúdio disse a da EA que a melhor forma de fazer com que esses filmes tivessem apelo internacional seria colocando garotos americanos neles. Foi então estabelecida a ideia de haver crianças americanas e japonesas também nos filmes seguintes. A partir desse filme, Yuasa decidiu fazer algo totalmente voltado para o público infantil, fazendo histórias bem malucas em que as crianças possuem uma grande participação, algo parecido com um livro de histórias infantis. Mas além disso, surge aqui também a música Gamera Marche, ou Marcha Gamera, composta por Kenjiro Hirose e com a letra escrita por Hidema Sanagata, filho do presidente da empresa, assim como o produtor dos longas do monstro gigante até 1971. A marcha Gamera se torna a música tema do personagem, aparecendo de forma recorrente nos filmes dessa época. Gamera vs Vairas foi lançado em março de 1968. Na trama, temos uma nave espacial alienígena do planeta Vairas, pronta para iniciar uma invasão ao planeta Terra. O líder da nave acaba encontrando Gamera pelo espaço, o reconhecendo como um inimigo e atirando raios de energia para o destruir. Gamera resiste ao ataque e destrói a nave, retornando à Terra. Uma segunda nave Vairasiana aparece com a missão de reencontrar Gamera e destruí-lo de vez. Enquanto isso, no Japão, existe uma dupla de garotos escoteiros que gostam de causar confusão. Um deles é a Masao, um gênio mecânico que inverte os controles de um submarino que será apresentado aos escoteiros. Quando a apresentação dá errado, ele acaba usando isso como desculpa dizendo que saberia pilotá-lo sem algum problema ao contrário dos adultos, o que de fato ele demonstra conseguir fazer. No fundo do oceano, a dupla de garotos até mesmo se encontra com Gamera, ficando bem próximos ao monstro gigante. Certa hora a nave Vairasiana consegue prender Gamera junto dos dois garotos, que pedem para que a tartaruga gigante os deixe sair de lá. O monstro atende o pedido, mostrando que entende a língua dos humanos, e assim ajuda os garotos a escapar. Em um curto tempo em que o monstro ficou preso, os alienígenas descobrem que a maior fraqueza de Gamera é na verdade o seu amor pelas crianças da terra, e assim embolam um plano para se aproveitar disso. A dupla de garotos é abduzida pelos alienígenas que dizem que, se Gamera não se deixar ser controlado por eles, as crianças serão mortas. O monstro escolhe atender ao pedido para proteger os dois garotos. Gamera, agora com sua mente controlada, inicia sua destruição pelo Japão. É interessante notar que eles usam stock footage até mesmo do filme original preto e branco, colocando uma cor rocheada, provavelmente para tentar dar uma disfarçada nisso. Certa hora, os garotos dentro da nave alienígena conseguem cessar o controle de mente do monstro ao mesmo tempo que conseguem fugir de lá. O monstro amigo das crianças agora parte para destruir essa nave, porém o líder dessa nave, Vairas, surge em uma forma gigante para lutar contra o herói. Essa grande batalha acaba tendo até mesmo uma cena curiosa em que Gamera utiliza seu oponente como uma lancha, mas após isso, Vairas consegue perfurar o casco da tartaruga com sua cabeça afiada. Mostrando que a parte de baixo do casco de Gamera não é tão resistente quanto o resto do casco. O monstro acaba utilizando isso a seu favor, levando o líder dos alienígenas para bem alto na atmosfera, derrotando seu oponente e salvando o planeta mais uma vez. Aconteceu que Gamera vs Vairas foi um grande sucesso para o estúdio, que se animou a ponto de até mesmo pedir para Yuasa produzir ao menos dois filmes do Gamera por ano, algo que ele acabou recusando, dizendo que seria impossível. Esse filme até mesmo chamou a atenção do produtor Tomoyuki Tanaka do estúdio de cinema Toho, A Casa de Godzilla, que acabou por levar a ideia do uso grande de stock footage para um novo filme do Rei dos Monstros. Isso mostra que apesar dos filmes do Gamera terem um baixo orçamento, sendo também bem simples, eles conseguiam competir com a série Godzilla. Um novo filme da tartaruga gigante já era mais do que confirmado. A partir de então, Yuasa também dirige esses novos longas com o uso de stock footage, produzindo essa sequência com o mesmo orçamento de Gamera vs Vairas. Em uma entrevista com Kon Omura, que é mais conhecido por interpretar o policial Kondo nesse novo filme, o ator diz que Yuasa dava grande liberdade para os atores, além de ter um cuidado especial com as crianças. Ele as ensinava a não memorizar suas falas, preferindo que elas atuassem do jeito delas. Acontece que as crianças desses filmes não são conhecidas por fazerem uma boa atuação, contribuindo com um fator galhofa pela qual essa série de filmes acaba sendo reconhecida hoje em dia. A partir desse novo filme, o principal ator de Gamera se torna Umenosuke Izumi, que continua o trabalho de Teruo Aragaki. Gamera vs Giron é lançado em março de 1969. Na trama, uma nave espacial é encontrada por duas crianças no Japão. Elas acabam a ativando acidentalmente e indo parar no espaço, com a nave ficando prestes a ser atingida por meteoros. Gamera aparece para salvar as crianças, mas depois não consegue acompanhar a velocidade da nave espacial, que vai parar em um planeta desconhecido. Lá, as crianças acabam se deparando com o cruel monstro Giron, que é visto destruindo um Gauss do espaço. Mais tarde, os garotos se encontram com duas alienígenas que explicam que esse planeta se chama Terra, e é localizado do lado oposto do Sol, de forma que os humanos nunca tivessem o conhecimento dele. Esse era o lar de uma raça avançada, que devido a problemas com um grande computador, acabou entrando em decadência devido a formação de vários monstros, com Giron sendo um monstro controlado para proteger as duas alienígenas que são as últimas de sua espécie. Acontece que as mulheres do espaço não possuem boas intenções, pretendendo se alimentar do cérebro das crianças para obter seu conhecimento, podendo fugir de Terra para viver em paz em nosso planeta sabendo seus costumes. Gamera finalmente chega ao planeta para resgatar as crianças, mas dá de cara com Giron, que é muito poderoso e se mostra resistente ao seu lança-chamas, conseguindo causar um grande ferimento na tartaruga gigante mesmo atacando seu casco. Gamera é derrotado e cai desacordado em um grande lago. Certa hora ele desperta e volta para uma revanche, recebendo um golpe que o faz voar em direção a uma barra com a qual ele demonstra uma estranha habilidade acrobática. Essa cena curiosa foi pensada por Yuasa, que acreditou que as crianças iriam achar legal o personagem agindo igual a um atleta olímpico, já que na época estava ocorrendo as Olimpíadas. Essa é uma luta complicada, mas com a ajuda das crianças, os inimigos são derrotados. A única nave que poderia atirar os garotos do planeta acabou sendo cortada ao meio por Giron, mas de alguma forma Gamera consegue consertá-la com sua habilidade de lança-chamas, para assim trazer as crianças de volta para casa. Mais uma vez a tartaruga gigante protetora das crianças sai vitoriosa. No ano de 1970, a cidade japonesa de Osaka seria a sede de uma exposição universal. Feiras em que os países se reúnem com o objetivo de demonstrar seus avanços tecnológicos, descobertas e invenções. Essa foi a primeira vez que um país asiático foi sede desse grande evento, e assim foi observado uma oportunidade de promovê-lo na história de um novo filme do Gamera. Uma curiosidade é que esse evento também acabou sendo o palco de um grande encontro de monstros gigantes. Em uma colaboração de Daiei e Toho, foi produzida uma peça de teatro chamada Godzilla vs Gamera em que os dois monstros se enfrentam. A Daiei então acaba subindo um pouco o orçamento para os próximos filmes do Gamera, que são produzidos com 35 milhões de ienes. Porém, isso não significa que os problemas financeiros da empresa estejam melhorando. Na trama, ocorrerá em Osaka, Japão, uma exposição universal, a Expo 70. E assim o governo da fictícia Ilha Wester oferece uma estátua para ser exposta, o que acaba deixando seu representante furioso, pois ele acredita que essa estátua, chamada de Asovio do Diabo, tem a função de selar uma antiga criatura chamada Jiger. Os japoneses não se preocupam com isso, e partem para a ilha para levar a estátua de lá. Algo está errado, pois Gamera aparece, e tenta impedir que isso aconteça como se já soubesse que algo muito ruim iria acontecer. A tartaruga não consegue os impedir, e ainda é atacada pelos humanos. Nesse momento, um vulcão próximo entra em erupção, e Gamera parte para se alimentar da lava. Um tempo se passa, e o monstro Jiger desperta, porém Gamera aparece, e um conflito entre os dois se inicia. O amigo das crianças é derrotado, com o Jiger atravessando seus membros com espinhos, e partindo de lá. O problema é que Gamera cai de costas, e ainda por cima não consegue retrair seus membros para ativar seu poder de voo, e acertar sua posição para ir atrás do inimigo. Descobrimos que Jiger partiu em direção a Osaka, causando destruição por onde passa em busca da estátua que o selava, tendo a intenção de destruí-la. Enquanto isso, Gamera consegue dar um jeito de se salvar dos espinhos que o prendia, voando o mais rápido que pode para uma revanche contra a Jiger. Para a surpresa de todos, a tartaruga é derrotada novamente, sendo acertada por uma espécie de agulha localizada na cauda de seu oponente. Isso faz com que Gamera fique extremamente fraco e pálido, caindo desacordado. Os japoneses acabam tirando um raio-x de Gamera para entender o que está acontecendo dentro do corpo do monstro, e assim descobrem que existe algo dentro dele que o fez ficar assim. Os dois garotos que acompanhamos durante o filme, sabendo disso, acabam tendo a ideia de entrar no corpo da tartaruga para resolver a situação, descobrindo por lá um filhote de Jiger, que é destruído devido ao barulho muito alto da interferência do walkie-talkie dos meninos. Agora, para acordar Gamera e revitalizá-lo, é descarregada toda a energia elétrica da cidade de Osaka no monstro, que desperta e parte para derrotar o poderoso inimigo. Nessa batalha, Jiger tenta novamente acertar os membros da tartaruga com espinhos, mas dessa vez Gamera é mais rápido, mas não contava com um ataque de raio de calor do monstro que pode ser capaz de estourar os seus tímpanos. A tartaruga gigante, então, insere dois postes elétricos bem fundo em seus ouvidos, e continua a luta. Gamera consegue derrotar o monstro com um asso vio do diabo, e assim salva o planeta mais uma vez. Com o término dessa produção, um novo filme do Gamera é anunciado. agora contando com uma história mais ecológica. Nessa época, é possível ver nos filmes do Gamera uma grande quantidade de product placement, que é quando as empresas são pagas para que produtos de outras empresas apareçam nos seus trabalhos. Nesse novo filme, é possível ver isso em grande quantidade, podendo mostrar de onde vinha parte desse orçamento. Acontece que logo quando esse longa foi terminado de ser produzido, algo muito ruim aconteceu, devido a péssima administração do presidente Masaichi Nagata, e também devido a toda uma indústria cinematográfica em declínio, a situação financeira do estúdio japonês se agrava ainda mais. E como forma de dividir os custos para distribuir seus filmes no mercado, a empresa se une ao estúdio Nikatsu, formando a distribuidora de filmes Dai Inichi. Gamera vs Zygra é lançado em julho de 1971. Estamos agora no final do século 20, e a humanidade conseguiu avançar o suficiente para tornar possível as viagens pelo espaço. E dessa forma, o Japão cria uma base na Lua que acaba sendo destruída eventualmente por uma misteriosa nave espacial. Enquanto isso, no Japão, dois biólogos marinhos saem de barco para pesquisar o oceano devido a um grande aumento de poluição que está ocorrendo. Voltando para o barco, descobrem que seus filhos o seguiram e então todos eles acabam avistando um objeto voador não identificado no céu, decidindo ir atrás dele eventualmente avistando o Gamera, que também parece estar indo atrás desse objeto. De repente, o barco onde estão os pesquisadores e as crianças, acaba sendo atingido por um misterioso raio de energia que os teletransporta para uma nave espacial. Os humanos então acabam avistando uma mulher que diz ser do planeta Zygra, que possuía uma civilização tecnologicamente muito avançada, que vivia no oceano até o momento em que ele ficou completamente poluído, de forma com que eles não pudessem mais morar lá, já que o progresso científico não ocorreu de forma sustentável. Seu plano é conquistar a Terra, e assim ela causa poderosos terremotos no planeta como uma demonstração do grande poder dos Zygranianos, solicitando aos seres humanos que todos se rendam. Os pesquisadores se revoltam e são paralisados, porém as crianças acabam sendo responsáveis por mexer no controle da nave e paralisar a alienígena, salvando seus pais de lá. Maldonso! Começame! Maldonso! Valeu! Então, escondimento só! Vai,이다, da a descrição! Eu permito ir lá! orfora! Não, não me plenario! Pegouvi ele! Após isso, Zygra, o líder dessa civilização, desperta a mulher novamente, e lhe dá a ordem para ir ao Japão e matá-los. Mas ela não consegue, e o plano dá errado. Com isso, o próprio Zygra acaba surgindo no mar do Japão, e inicia uma luta contra Gamera, que demonstra a inteligência ao levar o monstro para a superfície devido à fraqueza do oponente com a luz. Zygra, no entanto, acaba paralisando Gamera com o seu raio de energia, e assim a tartaruga gigante é derrotada, caindo imóvel no mar de ponta-cabeça. Acontece que após isso ocorre uma tempestade, e assim, raios atingem o pé de Gamera, dando ao monstro energia suficiente para despertar e combater seu oponente no dia seguinte. Zygra é finalmente derrotado, e Gamera utiliza as espinhas de seu oponente como um xilofone, tocando parte de sua música tema antes de finalizar o poderoso inimigo e salvar o planeta Terra mais uma vez. E aí Música Música A parceria com o estúdio Nikatsu foi breve Se desfazendo em agosto de 1971 No final do mesmo ano, a DAE entra em falência E todos os projetos, inclusive novos filmes do Gamera, são cancelados O grande escândalo que ocorria na administração da empresa Finalmente veio à tona Com o tempo, acabou sendo revelado envolvimento com corrupção Assim como o fato de que os executivos financiavam ilegalmente campanhas políticas Dessa forma, correu um complicado processo que se estendeu até o ano de 1972 Noriaki Uasa até conta que pensou em fazer um novo filme Em que Gamera enfrentava o monstro de duas cabeças Porém certo dia foi surpreendido com a notícia da falência da DAE Algo que ele diz nunca ter esquecido De acordo com ele, se não fosse pela falência A série Gamera teria continuado normalmente Apesar do ocorrido, ele diz ser muito grato por todos esses anos fazendo esses filmes Acontece que esse não foi o fim da DAE No ano de 1974, a empresa acaba sendo comprada pela grande publicadora japonesa Tokuma Shoten E assim, anos depois Noriaki Uasa e Nissan Takahashi São procurados pela nova DAE Para trabalhar em um novo filme do Gamera Porém tinha uma coisa muito errada no meio disso tudo Para levantar novamente o estúdio de cinema E pagar o que ainda estavam devendo O presidente da Tokuma Shoten propôs um filme do Gamera Em que seria feito com grande parte de uso de stock footage dos filmes passados Além de dispor de um orçamento baixíssimo Tudo isso para ter certeza de que não iriam perder muito dinheiro nesse novo projeto A notícia foi recebida como um insulto Sendo algo muito doloroso para os co-criadores da tartaruga gigante Que apesar disso, trabalharam no projeto Gamera Super Monster é lançado em 1980 Na trama, o pirata espacial Zanon surge para dominar a Terra Tendo um exército de monstros à sua disposição A Terra, no entanto, está sendo protegida por três super-heroínas que vivem no Japão Utilizando identidades secretas Kilara, Marsha e Mitan Que assim que percebem o que está acontecendo Se transformam Descobrindo que a nave espacial de Zanon É extremamente poderosa Sendo capaz de detectá-las Sempre que realizam as suas transformações Atirando um raio extremamente poderoso capaz de destruí-las Isso faz com que elas tenham que se esconder E pensar em formas de destruir o vilão Porém, enquanto isso, a alienígena Girugé é enviada ao Japão por Zanon Para encontrá-las e destruí-las pessoalmente O filme também nos apresenta ao garoto Kenichi Que é um grande fã de Gamera Que é o seu monstro favorito O que acontece É que nunca fica claro se Gamera realmente existe Dando a entender que nessa história Ele é apenas um personagem fictício Assim como o fato de que esse filme não ocorre na mesma continuidade dos filmes anteriores Kilara, a líder das super-heroínas Possui uma loja de animais E percebe que o garoto é bastante afeiçoado por tartarugas Oferecendo uma delas para ele gratuitamente Ele agradece E acaba escolhendo uma com a qual ele diz ser capaz de se comunicar O garoto leva a tartaruga para casa E lhe dá o nome de Gamera Porém, sua mãe pede para que ele a devolva para a natureza Dizendo que o bichinho parece muito triste E assim o garoto o faz Zanon acaba enviando Gyaus para a terra Que começa a causar destruição Mas não há nada que as super-heroínas possam fazer para impedi-lo Uma certa hora o garoto acaba retornando para a loja de Kilara Pedindo desculpas por ter devolvido a tartaruga para a natureza Pensando que ela ficaria brava com ele Porém, ela o compreende Sobre os ataques do monstro Kenichi diz que a única forma de derrotá-lo Seria se sua tartaruga se transformasse em Gamera E assim, um tempo depois Gamera surge para enfrentar Gyaus Com o filme não dando absolutamente nenhuma explicação para isso Mas dando a entender que se trata da tartaruga do menino Enquanto isso, a alienígena Girugui acaba se aproximando de Kenichi Sabendo que ele tem ligação com Gamera Descobrindo também a identidade secreta de Kilara e das outras super-heroínas Gamera derrota todos os monstros vistos na série show através de stock footage Tendo até mesmo sua mente controlada Mas sendo salvo pelas super-mulheres O personagem tem apenas dois minutos de cenas novas Com uma aparência de qualidade visivelmente inferior em comparação aos filmes passados Mas dessa vez não sendo interpretado por um ator No filme também é possível ser observadas várias cenas em que Gamera voa Ao mesmo tempo em que cenas de alguns animes passam ao fundo sem qualquer explicação No fim, Girugui acaba sendo derrotada por Kilara e se alia às super-heroínas Porém após ser descoberta sua traição por parte de Zanon Ela acaba se sacrificando para salvar a todos Já Gamera, após derrotar o último monstro Parte em direção à nave de Zanon Sacrificando sua própria vida para destruí-la e assim salvar o planeta Terra Kenichi fica muito triste por conta disso tudo E questiona se a partir de agora haverá paz E é assim que Lara, Marsha e Mitan se transformam Mostrando que sempre estarão dispostas a proteger o planeta Gamera Super Monster foi um grande fracasso de público e crítica Sendo considerado por muitos o pior filme do personagem Em uma parte do filme é até mesmo mostrado Gamera derrubando uma placa Escrita Adeus Dojira Que pode ser entendida como uma provocação A série de filmes do Godzilla Que na época havia sido cancelada em 1975 Yuasa e Takahashi perceberam que a nova Dayei não estava nem aí para o Gamera E mesmo com os dois fazendo o melhor que podiam Acreditavam que Gamera não teria um futuro dali para frente Dessa forma, eles tiveram a decisão de matar o personagem nesse filme Essa foi uma péssima época para Tartaruga Gigante E um período bem estressante para seus dois co-criadores Em uma entrevista Yuasa diz que existe uma história complicada entre Dayei e Takahashi Ele conta que quando Dayei entrou em falência Ela devia mais dinheiro a ele do que qualquer outra pessoa Porém devido a situação complicada em que estavam Não era possível pagá-lo tudo o que deviam O fato de Takahashi nunca ter feito parte do sindicato de roteiristas Agravou ainda mais a situação Isso fez com que Nagata entregasse a ele todos os direitos do personagem Gamera No ano de 1991 Houve uma oportunidade de compilar todos os filmes do personagem Em uma coleção de Laserdisc Uma mídia da época antes do DVD Como um bônus Yuasa e Takahashi até mesmo se uniram para fazer um extra Chamado Gamera vs Garasharp Que conta a história de um monstro serpente gigante Que ataca uma cidade Mas ele é rotado por Gamera Que encontra dois filhotes de Garasharp nos restos do monstro Os militares querem destruí-los Mas a tartaruga gigante salva os filhotes para que eles vivam em paz Nesse curta Eles até mesmo mostram um monstro chamado Marukobu Karappa Que apareceria em Gamera vs Vairas Mas teve sua aparição cancelada Ainda no começo dos anos 90 A Dayei pensa em trazer Gamera de volta com um projeto conservador Algo novamente voltado para as crianças E assim Nissan Takahashi trabalha em um roteiro chamado Gamera vs Phoenix Só que esse projeto acabou sendo cancelado Mas isso não impediu a Dayei de produzir um outro filme do Gamera Porém, dessa vez Takahashi, que acreditava ter os direitos do personagem Nem ao menos foi contatado Yuasa conta que o estúdio disse a Takahashi Que essa não era a antiga Dayei E que os documentos que davam os direitos do personagem ao roteirista Não estavam valendo Ele se sentiu tão insultado Que cortou o contato com absolutamente todos do estúdio Incluindo Yuasa, que na época era um grande amigo O projeto do novo filme do Gamera seguiu em frente apesar disso E certa hora foi escolhido Shunsuke Kaneko como diretor Um homem que veio para repaginar completamente o personagem E que convenceu a Dayei a buscar algo maior E também mais ambicioso com o próximo filme da Tartaruga Gigante Esse não seria um filme de baixo orçamento E nem um filme de monstro qualquer Nessa mesma época Ocorreu uma nova série de filmes do monstro Godzilla Que fazia bastante sucesso Iniciou-se então a produção de novos filmes do Gamera Que resultou em uma trilogia Que hoje em dia é conhecida por dispor de um grande orçamento Uma ótima cinematografia Um tom mais sério Além de contar ótimas histórias Filmes que não são apenas considerados os melhores do personagem Mas também como um dos melhores filmes de monstro gigante De todo o Japão Na sua série de filmes de monstro gigante Saibon 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 Abertura